Papo de Padre está no ar, graças aos nossos patrocinadores. Grow Engenharia e Serviços, empresa Capixaba, para atender as demandas industriais. Odonto Scan, a maior clínica radiológica do Estado do Espírito Santo. Papelaria Rainha, onde a majestade é você. Nogram Mármores e Granitos. Construtora Canal, marca de qualidade e confiança. Assista mais um programa Papo de Padre. Salve paz e bem, Deus esteja no seu coração. Chegamos ao final de mais um ano. E que ano? Papo de Padre hoje quer agradecer e bendizer, olhar um pouco para trás, mas na verdade mirando à frente. Um ano difícil, 2021. Ano que nós esperávamos que fosse inclusive melhor. Lembra onde você estava no final do ano passado, na virada de 2020 ou 2021, e pensava, nossa, este ano vai ser tudo diferente. E de fato foi diferente. Um ano de, talvez, das principais dores da nossa vida. O ápice da pandemia. Não chegamos ao fim, ainda não, mas queremos começar um novo ano, uma nova esperança. Na verdade, nós somos seres de esperança. E se morre a esperança em nós, acaba o sentido da nossa existência. Temos que ter esperança. Esperar. E nós esperamos em que e em quem? Nossa esperança está sempre em Deus. Sim, foi um ano difícil, muitos nossos passaram, não conseguiram chegar até aqui, vítima da Covid ou outras situações, mas nós estamos aqui. Você está aqui. E por isso, devemos louvar e bendizer e agradecer a Deus. Agradecer por tudo. Mesmo que tenhamos passado por dificuldades, em qualquer momento, dai glórias a Deus. Eu convido você agora a glorificar a Deus. Sim, obrigado, Senhor Deus, pela vida, pela comida, pelas dificuldades mesmas que passamos, porque o Senhor esteve e está conosco pelas enfermidades e por qualquer situação. Nós te agradecemos. Agradecer, saber agradecer, dar gratidão a Deus é uma dádiva, é inclusive também uma graça. E mesmo que eu tenha passado por um vale penebroso, como diz o Salmo, nem o mal eu temerei, porque Ele está comigo, com bastão e com cajado. Ele esteve conosco. Ele está conosco. E Ele estará conosco. Foi um ano difícil? Sim. Mas foi um ano que nós fomos provados, purificados. E eu tenho um acredito que nós saímos muito mais fortalecidos. A pandemia, não sei no seu coração, mas me trouxe uma convicção de vida. A perenidade da vida, que somos perenes, que rapidamente podemos ir, valorizar aquilo que realmente está junto a nós, os mais próximos, valorizar a nossa família. Por isso, família, um grande abraço, amo todos vocês. E que vocês possam fazer também isso. Falar nisso, se você está em casa, onde você estiver, aproveite o momento agora, saúda, agradeça, louve, bendiga, ao mesmo tempo, ame os que estão próximos, para que possamos começar um novo. Sim, a mudança de ano, ela também é um renovo na nossa vida, né? É mais um dia, é mais um dia. Somos nós que damos significado às coisas, embora a nossa vida é cíclica, né? A natureza, ela é cíclica. Ela tem as estações, verão, outono, inverno, ela vai se repetindo. E a repetição também, ela nunca é a mesma. Já falei várias vezes para você sobre isso. Mesmo que a gente faça a mesma coisa, nós nunca somos os mesmos, somos diferentes. E queremos, então, iniciar, já que o ano termina, queremos dar um, sabe, renovar as nossas alegrias e esperanças para o próximo ano que vem. E aí, eu quero falar com vocês sobre isso. O que você está fazendo no final do ano? O que você faz, geralmente, na verada do ano? Qual é a sua, você tem alguma simpatia, alguma coisa, alguma cor? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Para nós, ou para aqueles que vivem à beira do mar, existem algumas tradições de outras culturas e de outros credos. Tem gente que tem no mar a tradição, e segundo a tese, mais uma corrente do espiritismo, ou talvez outras correntes religiosas, tem a tradição de pular as ondas. Opa, uma, duas, sete ondinhas. Todo respeito. Tranquilo. Tem gente que, seja perto do mar ou no interior, que pega da romã, a árvore, pega o fruto da romã, pega as sementes, engole três, joga três para trás e põe três na carteira. Quando eu era mais novo, me ensinaram isso, de fazer isso. E eu cheguei a fazer, a colocar as sementes, para quê? Para que nós possamos ser mais ricos. Tem gente, e a cultura, que fala que, dependendo da cor que você vai usar, vai impactar no seu próximo ano. Você é branco, vermelho, verde, as cores que forem, ou seja, cada uma com o seu significado, e vai trazer para nós, então, uma consequência. Com todo respeito, eu gosto da simbologia. Já falei para vocês sobre isso. O símbolo, ele é importante. O símbolo comunica alguma coisa. A cor, sim. A cor, o preto, significa, simboliza o luto. O branco, simboliza a paz. E assim por diante. As cores, elas têm um significado. Elas têm algo que possa nos comunicar, alguma coisa. Só que, eu não posso fazer do criado algo que tem poder divino. Eu não posso transmitir e dar à criatura um poder que é só divino. Eu não posso dizer, a onda, onda, se eu pular você sete vezes, você vai me dar muita paz. Eu estou transferindo para a criação algo que é do divino. A paz, a harmonia, o amor, a felicidade. Sim, são frutos também das nossas decisões, mas que vem de Deus. Imaginar e pensar que o meu gesto de um, isto daqui, pular ondas. Na minha fé cristã, viu, gente? Eu estou falando como padre católico cristão. Essa é a nossa fé, com respeito àqueles que pensam e creem diferente. Agora, na minha fé cristã, que acredito num Deus que se fez carne, que habitou entre nós, nos salvou, e imaginar que é este gesto ou uma roupa que eu vou usar, dependendo da cor, que vai impactar e definir o meu próximo ano, na minha fé cristã, isso não cabe. Sim, a natureza, os alimentos, sim, elas têm a sua significância, a sua importância. A cor, lógico, na liturgia da igreja, o padre usa várias cores para cada momento. No final do ano mesmo, eu posso, sim, usar o branco. Para quê? No sentido que eu quero comunicar alguma coisa. É um símbolo do que eu quero comunicar, mas não dizendo que aquilo vai trazer para mim o que eu quero. Não. Quando vai-se numa festa de casamento, mulheres sabem que não podem ir de branco, porque a cor branca de quem? É da noiva. Então, você está comunicando alguma coisa. Então, eu vou, sim. Quando eu vou, alguém morre, eu uso um preto, uma cor preta, ou seja, um símbolo do que eu estou em luto. A minha preocupação, e eu quero dizer para vocês, é que o que vocês possam fazer neste final de ano, sim, vocês possam ter as cores. Não sou contra como cristão, não sou contra pelo contrário. Eu só não quero que nós levemos para esses objetos aquilo que eles não têm poder sobre nós. Não é a cor que você vai usar que vai determinar o seu ano. Não é o pulo que você vai dar que vai definir o seu ano. Não é a semente ou o fruto que seja que você vai comer na ceia que vai definir o seu ano. Nada disso, nada disso, se não passa, vai depender do quê? Da sua decisão de vida, da sua fé, do amor e assim por diante. São essas coisas que mudam o mundo, são essas coisas que mudam cada um de nós. Que a nossa cultura, que estamos nela, seja sim, vamos lá. Aos que querem comer lentilhas, aos que querem comer o peru e assim por diante, ou uma comida típica, tranquilo, nada contra. A questão é hipervalorizá-los, dar a eles poder que somente depende de Deus. Deus realmente é o nosso Pai salvador. Por isso, você quer finalizar bem o ano? Faça primeiramente, como diz o Papa Francisco, uma memória agradecida. Pegue o seu ano, janeiro, agrereiro, março, abril. Vai lembrando do que aconteceu nesse ano todo. Vai rezando. Vai percebendo o que Deus fez na sua vida. Onde Ele esteve esse tempo todo. Vai louvando, agradecendo. E vai também projetando para o ano seguinte. Olha, o ano seguinte, eu quero isto, ou penso que seja, eu desejo isto, mas eu coloco nas mãos de Deus. Faça uma oração. Uma oração. Alguns se reúnem em família, amigos, na virada, os fogos onde tem, pela televisão, sozinho que seja, mas em Deus. Procure estar em Deus. Coloque seus projetos, sonhos, vontades em Deus. Na sua oração. Para nós, cristãos católicos, não tem oração melhor e mais profunda e forte do que a missa. É ali que nós, na intensidade profunda, quem participa plenamente, encontra conforto, uma força e a graça. Por isso, então, ore. É a oração. É colocar nas mãos de Deus. Como diz o próprio Pai Nosso, né? Diz a feita a tua vontade assim na terra como no céu. Pronto. Esta é uma excelente receita para você começar o ano. Vai para a praia, ver no mar? Tranquilo. Vai com os amigos, senta ali, vão de branco? Tranquilo. Vai levar uma bebidinha lá e sentar? Beleza. Mas, acima de tudo, em tudo que vocês fizerem, coloque que Deus tenha Deus no seu coração. E esta é a principal forma de nós iniciarmos o nosso ano de 2022. O que virá pela frente? Não sei. Mas temos que ter esperança. Assim também como você faz o seu exame do passado, deste ano, de mês a mês, vamos fazer também uma memória, vamos lembrar um pouquinho do que nós já partilhamos e vivemos neste ano de 2021, aqui no Papo de Padre, um pouco de retrospectiva. E hoje quero conversar com você, entrar numa realidade que é de muitas famílias, de milhares de famílias, o mundo da drogadição. Jesus foi tentado por Satanás. Nós também somos tentados. O que é o jejum? Por que jejuar? Como jejuar? Como orar? E também, como viver essa caridade? Santuário Nacional de Anchieta, em Anchieta, a 85 quilômetros de Vitória, sul do estado, do Espírito Santo. Vamos conhecer um pouco a história de Jesus de Anchieta, mas também as obras de restauro deste grande santuário. E olha, muitas descobertas foram feitas aqui. Eu vim para a rua para falar daquilo que nós estamos perdendo, né? Da nossa dificuldade de não podermos estar aqui como gostaríamos de estar. Um brasileiro, nascido em Valência, no Rio de Janeiro, de uma família de 12 irmãos, e perdi meu pai aos 5 anos. Então, minha mãe criou a nós os 12 filhos. Creio na ressurreição da carne. O que é a ressurreição da carne? Como se dará essa ressurreição? Conhecemos a parte de Jesus Cristo, o povo dos latos bíblicos. Um momento de profundidade, estruturidade profunda e de muita entrega. E também dizer, olha, estamos aqui, estamos rezando todos juntos, rezando por todos vocês, pela humanidade toda. E também lembrar que a arquidiocese de Vitória lança uma campanha, Tive Fome. Uma campanha permanente contra a fome. Essas daqui são pessoas que estão à espera de cestas básicas. Tivemos um show no último final de semana e também arrecadamos mais de 350 mil reais, com o objetivo de poder alimentar os mais citados. Eu não sei o que nós vamos conversar, eu não sei do que vamos falar. Estamos gravando, estou aqui ao vivo agora, neste momento, no Instagram, no meu Instagram, P. Anderson Gomes. E o meu objetivo é conversar com você que está do outro lado. Nós terminamos agora o Serum Jericó e vamos mostrar para vocês também um pouco do que vivemos nesses últimos dias, alguns testemunhos, pessoas de casa e de várias partes do Brasil dando testemunho online. Sim, é possível. Mas eu quero trazer para você aqui um pouco da minha particularidade, como padre e como família. Eu tenho a alegria de estar aqui do lado da minha amada mãe. Já começou com um meme. Vamos ver alguns esportes agora de manhã, alguns fazem. É cedo, cara. Eu não tenho um pique para essa hora, não. Eu sou mais da noite, eu durmo tarde, ontem fui dormir, era meia-noite e meia, quase uma hora. Mas algo que é mais propício a nós é falar sobre a teologia. Você gosta de teologia? Você já estudou um pouco de teologia? Nós nos formamos na teologia, são quatro anos de teologia, antes, né, três de filosofia e quatro de teologia. Mais de 450 mil pessoas no Brasil já foram a óbito, vidas abreviadas, outras tantas recuperaram. Como entender isso? Onde está Deus? O que alguns conseguem e outros não? Vamos buscar as respostas através de dois freios que também foram internados, sofreram por causa da Covid e estão aí para poder testemunhar e nos ensinar um pouquinho mais da vida. Vamos lá, bater um papo? Hoje viemos aqui na cidade de Vitória, do lado periférico, do outro lado da capital, do centro, na verdade, na Basílica de Santo Antônio, essa bela arquitetura. E pela primeira vez no nosso estado do Espírito Santo, nós teremos um padre, que é pai, que é avô. Bem-vindo, Diácono. Obrigado. Estamos aqui na cidade de São Mateus, as margens do Rio Cricaré. Bispo emérito Dom Aldo Gerna. Faz 50 anos de bispo esse ano. Tem muitas histórias. De onde o nascimento, de onde veio, o consumo de Vaticano II, principais crises na igreja e ainda uma visão para o futuro. Dinheiro e igreja. O que nós, igreja, fazemos com a sua doação, com o seu dízimo, com a sua coleta? Você sabe? Quando você doa na sua comunidade lá, o que a igreja faz com esse seu dinheiro? Em Ibirassu, Santuário Nacional da Saúde, conhecer um pouco a história de Dom Dércio Zandonati. Você não pode perder momentos emocionantes, até mesmo de música. Vamos entrar no mundo silvestres, animais. Nós, seres humanos, estamos no mundo. Fazemos parte da natureza, mas nós somos os únicos, somos responsáveis. Nossa missão também é de cuidar deles e a todos os tipos possíveis. Dom Luís Mancilia Vilela. Ele foi arcebispo aqui de nossa arquidosséria de Vitória, também de Cachoeiro. Muitas histórias para poder partilhar conosco. O caminho para poder se tornar um sacerdote é longo. No mínimo são oito anos. O ano inicial, três anos de filosofia, depois quatro anos de teologia. E aí se ordena diácono para depois se tornar um sacerdote. Vimos que na Covid, qual a importância de uma vacina? Quantas vidas poderiam ser poupadas por causa da vacina? Há poucos dias, no estado do Espírito Santo, fomos chocados por uma cena, por uma tragédia. Um jovem matou seus pais no seu apartamento, na sua casa e depois suicidou. A igreja fala até mesmo de mudanças de época. Que isso? Que tempo estamos vivendo hoje? O que da vida devemos fazer? Nascemos para quê? Qual o sentido da nossa existência? Por que estamos aqui, neste mundo? O Afeganistão, quanta dor. E muitas vezes temos interrogações. Como entender? E muito do que se é feito lá, ou o que se dizem, é em nome de Deus. Entender um pouco da nulidade. Como a igreja vai lidar diante do divórcio? Vemos aqui no Hemói, Centro Estadual, de hemoterapia e hematologia. Para poder entender um pouco mais sobre medula óssea. Começamos uma série de três programas sobre as três santas. Santa Neopoldina, Santa Maria de Gibá e Santa Tereza. Acho que é o centésimo, vigésimo, não sei mais quanto. Perder isso, já passamos de 120 programas. São três anos de papo de padre. Estamos aqui com essas quatro mulheres empoderadas. Mulheres do mundo jurídico, do mundo civil, do mundo criminal. De modo especial, infelizmente, o que toca a pedofilia. Hoje vamos às alturas. Vamos conhecer um pouco histórias de homens que estão atrás dessas máquinas. Estamos aqui com o Nota Air, Núcleo de Operações de Transporte Aéreo. Vivem e que se doam para poder resgatar aqueles que mais necessitam, momentos mais difíceis. Viemos aqui para poder celebrar junto com as nossas irmãs carmelitas. Essas mulheres que vivem em clausura, em oração pela igreja. Não somos melhores daqueles que foram. Talvez os piores. Mas Deus nos deu ainda a oportunidade de estarmos aqui. Lança, menina, lança todo esse perfume. Dispara a tinta, não dá pra ficar imunido. Ao teu amor, que tem cheiro de coisa. Viva cá, viva cá, viva cá, viva cá. Viva cá, viva cá. Fomos convidados aqui para poder animar. Não é uma celebração que vai ter já. Vai ser um pequeno show após a celebração, após a missa. É uma outra maneira da música chegar também no coração das pessoas. A gente gosta de música. Jesus, osso divino do homem. Jesus, osso humano divino. Com alegria de poder levar boas novas, boas notícias. Refletir sobre a nossa vida. Sobre o nosso dia a dia. São vários assuntos. Um padre conversa sobre várias coisas. E é gostoso poder, neste espaço, também levar a você várias temáticas. Aqui, celebrar o Natal. São várias formas, né? Acolher o menino deus de todas as maneiras. Vimos e conhecemos. A gente conhecia duas histórias hoje. A dele. A do Luca. Esse menino que é... Sei lá, qual é o jeito que usar para ele aqui. É fofo. É inteligente. Conhece tudo de placa de trânsito. Conhece? Conheço. Conhece tudo, vai ver isso. E também conheci a história e a família do Edmar e a Luana. Vamos mestrar esses dois momentos aí. E celebrar o Natal. Como é bom olhar para trás e ver realmente o quanto, né? Olha só quando nós já fizemos e partilhamos, sorrimos e choramos juntos. E Deus esteve sempre conosco. Muito obrigado. E graças também a você e aos nossos patrocinadores. Que nos ajudam a levar esse programa aí em todos os canais. A vocês, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Estamos encerrando mais uma temporada do programa Papo de Quadro. Essa é a terceira temporada. Para quem não sabe, nós estamos aí há mais de três anos na estrada. E só este ano foram 40... Esse é o quadragés, o primeiro programa de 2021. Vamos dar uma paradinha agora após a virada do ano. Vocês irão reprisar, né? Um pouco desses programas poderão rever outros aí. Vamos mostrar a vocês para que a gente possa voltar no ano que vem com uma nova temporada, com um novo vigor e muito mais. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Que a paz tenha no seu coração. Olha, não perca a esperança. Sempre tenha nele. Que Deus abençoe. Muito obrigado. E um bom novo ano. Temos que ter esperança. Deus não falhará, pois o tempo de Deus que está no céu difere do nosso aqui. Como a semente na terra germina. Não se vê, mas pode brotar. Assim como o sol brilhará, sempre e a cada manhã. A glória de Deus sempre cumprirá, tudo em quem ele esperar. Assim como o sol brilhará, sempre e a cada manhã. A glória de Deus sempre cumprirá, tudo em quem ele esperar. Temos que ter esperança e esperar. Temos que ter confiança, Deus não falhará. Pois o tempo de Deus que está no céu difere do nosso aqui. Como a semente na terra germina. Assim como o sol brilhará, sempre e a cada manhã. A glória de Deus sempre cumprirá, tudo em quem ele esperar. Jesus, 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 em te espero. Jesus, 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 em te espero. Jesus, 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 em te espero. Jesus, Jesus, em te espero. Assim como o sol brilhará, sempre e a cada manhã. A glória de Deus sempre cumprirá, tudo em quem ele esperar. A glória de Deus sempre cumprirá, tudo em quem ele esperar. A glória de Deus sempre cumprirá, tudo em quem ele esperar. A glória de Deus sempre cumprirá, tudo em quem ele esperar. A glória de Deus sempre cumprirá, tudo em quem ele esperar. A glória de Deus sempre cumprirá, tudo em quem ele esperar. A glória de Deus sempre cumprirá, tudo em quem ele esperar.